O que é essa padaria aqui? E aqui está o que eu comprei. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Gabi. Hoje eu trago mais uma vez essa participação especial que é a minha mãe. Tudo bem? Tudo bem. Aí, estamos prontas para comer? Tá animada? Vamos comer? É, ela tá bem animadinha, né? Já viu aqui que são donuts outra vez. E ela gostou, estão bem bonitos. Hum, vamos ver. Vamos ver. Esses donuts aqui são da St. John's Bakery. E nós vamos provar e falar o que a gente acha. Qual você quer primeiro? Baunilha. Então, esse daqui. Vamos de baunilha. Então, vamos lá. Corta assim, né? Como você quiser. Tá. Tá assim. E dentro? Já vou mostrar. Calma aí. Ó. Esse daqui. Esse é o seu. Obrigada. Esse aqui é o meu. Saúde. Vamos lá. Vamos ver. Esse creme de baunilha é muito bom. Sim, bom. Gostei. Tem fava de baunilha dentro. É, dá pra ver as pontinhas. E ele é bem recheado, né? Uhum. Muito gostoso. Também gostei bastante desse. A massa é levinha. Não tem gosto de frito, né? Como alguns que tem por aí, que você come, você sente o óleo. Bom, normalmente eu não gosto de nona. Porque tem gosto de gordura. Uhum. E é muito doce. Uhum. É muito bom. Aprovado. Muito equilibrado. A baunilha não é doce. O recheio é bem leve. Muito gostoso mesmo. Uhum. Bom. Agora eu vou limpar aqui a faca. O único problema que eu vejo é esse açucrinha. Quer passar nas mãos? Esse açucrinha realmente... Sim, é uma coisa que é um problema. Mas de resto o sabor é muito bom. Eu gostei bastante. Sim, é bom. Bom, qual é o próximo? Vamos na ordem. Então você quer o de frambôsia agora? Vamos lá. Então vamos de frambôsia. Vamos lá. Esse também tá bem fecheado. Olha que bonito. Uhum. Então esse daqui pra você. Obrigada. E eu vou pegar esse daqui pra mim. Vamos ver como que ele tá. Bom, a massa é a mesma. É. A giléia é boa. Não é muito doce. Tá bem equilibrada. Sim. Gostoso. E ele é bem generoso. Bem recheado. Não é doce. Uhum. Sim, muito bom. Dá pra comer um inteiro. Sim. Porque tem uns que só um pedaço já chega. Muito bom. Não, tem uns que são tão doces que realmente é impossível, né? Vem que por enquanto o meu favorito é baunilha. Ah, meu também. Eu vou terminar o meu. Ah, eu não. Depois eu como. Esse é gostoso. Muito bom. É bom. E o recheio é suficiente. Nem muito, nem pouco. Não, é bem recheado. Mas não é aquele recheio enjoativo, né? Não. Uhum. Eu não preciso. Depois eu levo as mãos. Uhum. Agora o último. Chocolate. Olha, é bem generoso. Bem recheado com chocolate. Tá bonito, né? Ui, tá querendo açúcar. Isso é o ruim dele, só. Esse açúcar. Eu não precisava desse açúcar, mas... Poderia ser açúcar de confeiteiro. Esse daqui, ele faz um pouco de sujeira. Bom, pra você, pega o seu prato aqui. Põe aqui. Tá aqui. Tá. E eu vou comer o prato aqui. Vamos ver. Hum. Muito bom recheio. Leve. É o creme com uma ganache de chocolate meio amargo. Acho que é chocolate 70 esse daqui. Tá parecendo. É, tem gosto de ser chocolate 70. Tá muito gostoso. E é... E é bom que a massa é leve, não tem gosto de fritura. Aí tem que tomar cuidado aqui. É. Porque eu já sujei meu nariz. E a massa é leve. É... Não é muito doce. Não tem gosto de fritura. É muito bem recheado. Mas o único ponto negativo mesmo é esse açúcar, que aqui, ó, sujou tudo. Mas é muito bom. Tem que tomar banho. É. Mas é muito gostoso. Bom sim. Muito bom. Muito leve. Aprovado. Uhum. Esse daqui me parece uma... Uma ganache. Uma ganache de chocolate. Sim, mais mole. Mas eu não sei se isso daqui é um creme pâtissé, ou se eles fizeram batido com creme de leite. Não sei. Deve estar misturado. Deve ser ganache mais mole. Hum, eu acho que é uma ganache normal. E ganache normalmente é mais dura, né? Não, mas eles colocaram tipo creme batido, creme chantilly pra ficar assim leve. Uhum. Porque isso daqui não me parece o... Porque assim, alguns donuts, quando eles fazem de chocolate, eles colocam creme pâtissé e aí eles colocam sabor. Então coloca chocolate, os que não são de frutas. Esse não me parece. Não. Parece creme. É ganache com chantilly. Hum, muito bom. Uhum. Muito gostoso, tá muito bom, muito bem recheado. E eu vou terminar. Lógico. Hum. Eu aqui tô... Lógico, tem que se deliciar. Ah, as mãos, infelizmente, não tem como. Não tem como. É. Mas é... Esse, pra mim, esse é o único ponto fraco do Dunner. O sabor é bom, ele não é muito doce, nem nada. Mas esse açúcar, ele espalha por tudo que é canto. Uhum. Podia... Se fosse com açúcar de confeiteiro, seria melhor. Seria assim, mais fácil. Porque o açúcar de confeiteiro, ele só pega nas mãos, mas ele não espalha. Ele não fica... Ele é meio molhado, né, esse açúcar? Não, de confeiteiro, que normalmente... Não, não. Aqui parece que tá meio molhado. Aqui você lambeu as mãos. Não, não lambe as mãos, não. Não, isso eu não fiz. Mas... Mas mesmo assim, ele fica bem pegado nas mãos e ele espalha em tudo. Então, esse é o único ponto negativo. Porque o sabor é muito bom, né? Ele não é... Não tem gosto de fritura? Não. O recheio dele é gostoso, não é doce. É um recheio leve. Agora, na sua opinião, qual que é a melhor? De baunilha. Eu também. O de baunilha é muito gostoso. E eu tenho certeza que eles usam fava de baunilha. Sim, porque você vê os pontinhos. Os pontinhos pretos, é. Diferente dos outros que colocam essência, esse daí é com a fava. E é muito gostoso, né? Tanto que você não parou de comer até agora. Enquanto eu tô falando, você só tá comendo. Você fala e eu como. Bom, vou esperar você terminar de se deliciar aqui com... Não, não vou terminar. Não, esse de baunilha aí que eu vi que tem só um pedacinho. E aí a gente vai se despedindo de todo mundo. Aproveita que esse realmente é muito bom, né? É. Eu também acho. Bom, com as mãos sujas, como sempre. E a boca. E a boca. E tudo nariz também. A gente vai ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Até mais. Até. Tchau. 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 Obrigado.